Cinco vereadores da capital pediram vistas ao projeto de lei que obriga estabelecimentos comerciais de Goiânia a distribuírem sacolas plásticas de material biodegradável. O projeto foi aprovado em primeira votação. Os vereadores que pediram vistas têm 15 dias para avaliar e devolver a matéria para a segunda votação no plenário da Câmara. As sacolas plásticas comuns, que são de derivados de petróleo, levam mais de 100 anos para se decompor no meio ambiente. Já de material biodegradável, em alguns casos, pode se decompor em menos de um ano. O Brasil já soma mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas. É, na verdade, a grande força que gira a economia do país. É sobre esse movimento tão importante para todos que vamos falar hoje no quadro Qual é o Seu Negócio. Em Goiás, já são 300 mil negócios formalizados e mais 200 mil empreendedores individuais. São as micro e pequenas empresas que ajudam a girar as engrenagens da nossa economia, como o Salão de Beleza da Neuva, aberto há 25 anos. O local de trabalho fica no setor universitário, pertinho da casa dela. O dinheiro circula na própria região. Ela gera 14 empregos diretos e o pequeno negócio ajuda a desenvolver a comunidade. Só a questão de gerar empregos e ter o comprometimento de sustentar outras famílias é fantástico. Nessas 14 pessoas, tem 63 pessoas envolvidas, dependendo que esse meu negócio dê certo. E a chance tem que ele dar certo está na capacitação, no envolvimento, no comprometimento com a satisfação do cliente. De acordo com dados do SEBRAE, são muitos brasileiros que ilustram o exemplo da Neuva. Com isso, já são 10 milhões de micro e pequenas empresas em todo o país, que juntas geram 17 milhões de empregos e representam 27% do nosso PIB. É por conta destes números que o SEBRAE estabeleceu o 5 de outubro como o dia do movimento compra do pequeno negócio. Nessa data também foi instituído o estatuto da micro e pequena empresa. O SEBRAE tem sido um pai muito carinhoso, realmente um patrocinador, que está abraçando esse segmento. Então hoje a gente vem nos respaldo aí. E aí Obrigado.